Olá pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje vou mostrar como eu reaproveito aqui essa borra do café. Está até aqui ainda no filtro, no suporte. E olha só gente, a borra do café é um adubo muito versátil. Além de poder ser usada pura, também é possível fazer um excelente adubo líquido com ela. Mas vou mostrar dessa forma aqui, pois é a que eu no momento estou utilizando aqui nas minhas plantas. Coloco diretamente no substrato e também acrescento aqui outro adubo orgânico, que é a farinha da casca do ovo. Aqui no canal eu já tenho vídeo mostrando como eu faço essa farinha. Vou deixar aqui o link na descrição desse vídeo. E também eu acrescento aqui o carvão vegetal, que é muito bom também para as plantas. Então pessoal, a borra do café é bom você estar utilizando ela após o uso, pois se for estar armazenando, ela pode vir amofar. Outra forma também bem prática é você pegar a borra do café e colocar ao redor das plantas, mas em pequena quantidade. Pois a borra do café, ela deixa o solo bem ácido e pode vir até matar suas plantas em excesso, gente. Mas em pouca quantidade não. Você pode fazer tranquilamente, pois a borra do café ela é rica em nitrogênio e vai ajudar aí as suas plantas a crescerem mais rápido, a se desenvolver melhor, né? Então eu recomendo sim o uso da borra do café aí no substrato para as suas plantas. Então pessoal, vou misturar aqui esse carvão vegetal. A gente também encontra nos gardens, né? Lá mesmo onde a gente compra as nossas plantas, vocês vão encontrar ele já pronto. Eu vou misturar aqui esse substrato, vou colocar em um mini vaso e escolher aqui uma suculenta para estar plantando juntamente aqui com vocês. Coloquei aqui nesse mini vasinho, pessoal, e escolhi aqui a suculenta Francesco Baldi. Então pessoal, é dessa forma que eu utilizo aqui a borra do café no substrato. É um super adubo, recomendo aí para vocês. Se ficou alguma dúvida, por favor deixe nos comentários. Muito obrigado por vocês terem assistido a esse vídeo. Que Deus continue abençoando a vida de todos vocês e vamos ser gratos a Deus por tudo, não é gente? Pois Deus ele é maravilhoso, soberano. A Deus a honra, a glória e todo louvor. Então gratidão eternamente a Deus e a todos vocês. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Música 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 Legenda Adriana Zanotto